O Seu Amor É Luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tino Pétala De estrela Caindo bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver 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 Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Por ser amor E o ar E o ar E o ar De fim O ar E o ar E o ar Por ser amor, por ser amor, invade o fim. A CIDADE NO BRASIL